Minha gente, tô voada forte agora nessa tarde, sexta-feira em Saloná, olha. É, já me chica, menina ali. Menino do céu, vim do sítio guarda o meu banho na chuva. Minha sorte é que eu tô com o guarda-chuva. Olha. A moleque tá tomando banho de marinha. Foi forte, vim sair do sítio. Não tava tão forte assim. Olha. Rapaz. Rapaz. Menino. Vixe, menino do céu. Olha. É água, viu? Tava precisando de um salói. De água. Só salói não, né? Creio que tá chovendo nas regiões próximas aí. Eu saí do sítio, não tava chovendo tão forte como eu falei. Aí, cheguei aqui perto da rua, menino. Foi só chuva, viu? Cheguei em casa, só o pirão. Foi. Rapaz. Menino do céu. Ei. Que menino desse outro burrito. Fala, menino da senhora. Jesus. Coitado do burro. Tá forte, hein? Oi. Menino. Chegar ali na soveteria, eu vou indo imparável da chuva. Rapaz. Graças a Deus. Deu uma chuvinha boa. E eu no meio da chuva. Marinha, segura. É rojão. Segura. Ai, minha Nossa Senhora. E eu vou achar aqui pra vocês o toro. Olha. Minha gente. Meu Deus. Eu com medo aqui de molhar o celular. Ai, meu Deus. Menino, chega lá na soveteria, eu gravo mais pra vocês, que eu tô com medo de molhar meu celular. Ele não é prova d'água, não. Minha gente, cheguei aqui na soveteria. E ainda continua chovendo forte, ó. Esperar passar mais um pouquinho pra ir pra casa. Ainda continua chovendo, graças a Deus.